Faz um tempão meu irmão, uma voz se levantou Ele enxergou neste pedaço de chão um estado produtivo com uma moderna capital e uma gente feliz E lutou por isso sua vida inteira Agora ele está completando 93 anos e vai ganhar o abraço da sua gente Siqueira Campos, 93 anos, dedicados ao Tocantins Acompanhe dia 1º de agosto a live em comemoração ao aniversário de Siqueira Campos com convidados especiais No canal do Youtube, domingo 1º de agosto a partir das 10 horas da manhã Vai lá e deixe seu abraço para o Criador de Palmas e do Tocantins